Vitor Zata Kreschenrek tem 14 anos, é paranaense e nasceu e reside em Curitiba, capital do estado. O atleta é filho de Murilo Rodrigues Kreschenrek e Mariana Zata. Atua pelas categorias de base do Prudentópolis FC. Considera como uma das suas principais conquistas ter participado da São José Cup em 2022 com a camisa do Prudentópolis, assim como ter passado no teste do Prudentópolis. O atleta conta que batalhou muito para chegar onde está e luta para melhorar cada dia mais. Se considera um guerreiro e batalhador, sempre lutando por aquilo que almeja e jamais desistindo perante as adversidades. Vamos conhecer agora a sua trajetória. Começou a jogar futebol na Escolinha do Paraná Clube, com 7 para 8 anos, e sempre se dedicou ao máximo. Depois, participou de alguns jogos escolares do colégio e com o passar do tempo foi se destacando até que foi campeão no futsal. Quando completou 13 anos, foi para a Escolinha do Flamengo e por lá ficou por um bom tempo. Em janeiro do ano passado, foi sua primeira categoria de base por onde pôde atuar pelo Internacional de Campo Largo, por aproximadamente ali 3 meses. Depois, acabou ficando sem clube, só que continuou treinando e se dedicando ao máximo todos os dias. Até que em outubro do ano passado, o técnico do Prudentópolis o convidou para a realização de testes no clube. O atleta fez gols e se destacou, e foi aprovado e passou então a vestir o manto do Prudentópolis FC. Tem como principal objetivo se tornar um jogador profissional, dar melhores condições de vida à sua família, assim como no futuro ser um cidadão de bem, construindo também a sua própria família. Como bem sabemos, a vida de um atleta é recheada de altos e baixos, e na vida de Vitor isso não foi diferente. Ele conta que em uma fase de sua vida, quando foi dispensado pelo São Joséense, ficou bem desanimado e pensou muito em desistir da carreira. No entanto, ele centrou os pensamentos e conseguiu buscar ali, se alinhar e seguir rumo à evolução, e hoje segue cada vez mais dando o seu melhor. Por fim, para concluir, ele firma em seu pensamento, em toda a temática ao qual Deus é o seu foco, e segue na construção do seu legado. Conta que tem como meta um dia também poder ser a inspiração para outras pessoas. Para que nós possamos então completar, ele conta que sua mãe, seu avô e seu tio foram sempre as pessoas que o apoiaram. E claro, ele buscará recompensá-los lá na frente, assim como também seus amigos que sempre o apoiam em todas as decisões. Ao Vitor, nós desejamos todo o sucesso do mundo ao longo desse ano, e claro, ao longo de toda a sua trajetória no esporte. Um grande abraço, tamo junto!